De volta com muita informação e diversão, Batalha das Estrelas e Game de Verão, né Amanda? É isso aí, e tem comidinha mineira na rádio, que delícia! É, verdade, nos dias atuais, saborear uma comidinha caseira é algo raro, imagine então feito em um fogão além, hoje resgatar essa tradição vai além da busca por mais uma refeição gostosa. Você tem toda razão por uma hora, o velho fogão além tem o poder de deixar o convite familiar tão mais agradável, os mineiros não abrem mão desse momento tão prazeroso.